Vem, Senhor Ó igreja, se prepare ao encontro do Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, vem nesse lugar Vem, Senhor Vem, vem nesse lugar Vem, Senhor Vem, esperamos o Senhor voltar Vem, Senhor Vem, vem nesse lugar Vem, Senhor Vem, vem nesse lugar Vem, Senhor Vem, esperamos o Senhor voltar Vem nesse lugar